Bom dia pessoal, hoje aqui é o Marcos Nascimento aqui, que vos fala E hoje eu vou estar dando o meu depoimento novamente aqui sobre o Agência Agrã Se funciona, se realmente vale a pena, se o site é confiável, se realmente ganhei seguidores Primeiramente galera, sim, funciona demais, eu adquiri esse plano aqui ó Primeiramente eu adquiri esse plano aqui de R$29,90, que aí eu tô ganhando aí R$500, até R$750 seguidores por mês Mas eu vou passar a migrar esse outro plano aqui de R$1.000 a R$1.500 seguidores por mês E sim galera, são seguidores reais segmentados, já já vou mostrar minha conta pra vocês Pra provar pra vocês que é verdade E pessoal, tem uma notícia ruim, tem muita gente aí usando de má fé Pra vender os planos aqui, usando sites falsos, entendeu Então pra evitar vocês caírem em golpe aí, vou tá deixando o site original aqui no comentário fixado No meu comentário fixado, beleza Pra vocês não tá caindo em golpe E vocês vão cair nesse site aqui, que é o verdadeiro site oficial da Agência Agrã Beleza Então vou lá mostrar pra minha conta, vou lá pra minha conta pessoal pra mostrar pra vocês que realmente funciona mesmo Vou entrar no meu Instagram aqui Quando eu comecei galera, antes de ter o plano do Agência Agrã, eu tinha 200 seguidores só E aí eu tava fazendo aquela famosa coisa que muita gente faz Que é Seguir Se você pode ver que eu tenho 3 mil seguidores aqui É que eu tava fazendo aquilo que as pessoas fazem Seguir pra ganhar seguidores, entendeu E não tava funcionando muito bem A maioria das pessoas não tava me seguindo Mas depois que eu consegui Conheci o Agência Agrã Mudou da água pro vinho Já tô com quase 8 mil seguidores aqui Vocês podem olhar aqui que é tudo seguidor real galera Não tem falcatrua nenhuma Certo? Tudo seguidor real Tudo pessoas que tão me seguindo aqui ó 7.789 Quase 8 mil seguidores Se você entrar nos perfis aqui, vocês vão ver que é pessoas mesmo Desculpem aí que eu tô um pouco gripado galera Mas eu tinha que dar esse depoimento aqui Pra vocês aí que tá querendo crescer o seu perfil no Instagram Ou no TikTok Lembrando que o Instagram também serve pra TikTok, certo? E aqui Vocês podem olhar aqui ó Que são seguidores mesmo Meus seguidores aqui ó Tá vendo aqui ó Meus seguidores aqui ó Pessoas que interagem aqui com o meu público Posso entrar aqui pra vocês verem que não é boot Tá vendo aqui ó Segui de volta Vocês verem aqui que eu não sigo essa pessoa Ela me seguiu E graças ao Instagram Tá vendo? Interagem, as pessoas interagem nas minhas publicações e tudo mais Então super recomendo aí pra você tá querendo aumentar o seu perfil Lembrando que eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição E pra vocês verem mais depoimentos Pra vocês verem mais depoimentos Pra vocês entrarem lá no site Dá uma olhada sem compromisso, certo? Pra ver que realmente funciona Muito obrigado a todos aí Tenham um bom dia Tchau 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 Tchau